Lançado no final de setembro do corrente ano, a Samsung trouxe ao Brasil o Galaxy Fit 2, pessoal. Essa super smartband aí chegou na sua segunda geração, recheada de muitas funcionalidades e recursos que até então, na sua primeira geração, não tinha. Então, ela veio aí especialmente, pessoal, para brigar com a Mi Band 5 e dentre as suas características, nós temos aqui tela AMOLED, monitoramento de sono, de estresse e leitor de batimento cardíaco e também resistência à água em 5 ATM. Então, nesse vídeo, pessoal, nós iremos fazer aqui um unboxing, primeiras impressões sobre esse produto e ver qual que é dessa smartband. Beleza, pessoal? Só o que antes a gente começar, eu quero pedir para você que é novo e ainda não inscrito para você se inscrever, pessoal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ó. É gratuito e vocês estarão me ajudando demais. Também não se esquece de deixar o like aí, que está sempre me motivando a trazer esse tipo de conteúdos aqui para vocês e também ativa as notificações para acompanhar os vídeos novos que eu posto aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Vale lembrar também que os nossos grupos de ofertas estarão na descrição. E lógico, pessoal, teve oferta, né, dessa smartband aqui. E no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês por quanto eu adquiri esse produto, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos pegar a nossa ferramenta aqui de corte e vamos partir aqui para algumas informações contidas na caixa desse produto. Então, nós temos aqui uma apresentação muito bonita, ó, uma caixa bem robusta, tá? Com produto tão pequeno, mas uma apresentação aí muito bacana. Temos aqui algumas informações, não muitas, também não muito interessantes, mas no decorrer do vídeo, eu vou passar para vocês todas as informações dessa super smartband, beleza? Então, vamos passar aqui, ó, a nossa ferramenta de corte aqui nas suas laterais. Beleza, cortamos aqui. Então, vamos abrir o produto dessa forma. Opa! Isso, maravilha! Aqui nós temos, ó, uma forma da gente puxar. E aqui está o Galaxy Fit 2, pessoal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa smartband. Logo mais abaixo nós temos alguns manuais, né? Alguns manuais aqui, ó, guia rápido. E aqui abaixo nós temos o carregador do Galaxy Fit 2. Infelizmente, pessoal, eu já olhei alguns vídeos no YouTube e vi que esse carregador não é magnético, né? Então, eu vou pegar aqui o dispositivo e, ó, tem que encaixar, mano, ó. Ele não é magnético, tá bom? Então, você tem que encaixar. E nessa partezinha ele tem meio com, ó, uma travinha que facilita aí na hora de você remover o carregador do seu Galaxy Fit 2. Então, pessoal, falando sobre algumas características desse produto... Acho que está até descarregado, mano. Acho que está descarregado. Então, falando sobre algumas características desse produto... De momento aqui, pessoal, eu já percebo que a pulseira dela é muito confortável, ó. Muito gostosa o toque, uma pulseirazinha de silicone. Nós temos aqui, logo mais abaixo, o leitor de batimento cardíaco. Acima nós temos aqui o... O conector do carregador, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Desse ladozinho, pessoal, não é nada. É apenas a travinha. Vou tentar mostrar para vocês aqui. A travinha no carregador aqui. Ele pega exatamente nessa região. É o que trava o carregador no Galaxy Fit 2. Então, vocês podem ver. Então, eu puxo aqui e ele desconecta. E está tudo certo. Então, pessoal, aqui na frente nós temos uma tela de 1,1 polegada AMOLED. E logo mais aqui embaixo nós temos um botãozinho touch, tá? E uma coisa bem diferente que eu encontrei aqui, que eu já percebi aqui no Galaxy Fit 2. Toda vez eu quero falar Mi Band 5, mas é Galaxy Fit 2, pessoal. Essa alça aqui, ó, essa partezinha, ela é ajustável. Diferente da Mi Band 5, né? Que você só trava lá e pronto. Então, além de você passar ela dessa forma aqui, pessoal, ó. Aqui por baixo. Encaixa aqui. E ela fica travada dessa forma aqui, pessoal. Ó, que bacana, hein? Então, eu vou colocar ela para carregar aqui. E já já volto para a gente falar um pouco mais sobre essa Smart Band. Beleza, pessoal? Então, eu já coloquei ela para carregar aqui um pouquinho. Eu já baixei também um aplicativo que está disponível aí na Play Store, tá? Na Play Store e também na Apple Store. Então, a gente clica aqui em abrir na sequência. Ela fica dessa forma aqui, ó. Tá? É... Simbolizando que é para você conectá-la ao dispositivo. Então, aqui ele já me dá algumas opções de dispositivos disponíveis, ó. Para mim fazer o pareamento. Então, aqui Galaxy Fit 2. Eu vou permitir. Permitir aqui. Vou negar. Permitir. E já está pareando, ó. Vou colocar aqui durante o uso do app. Procurar aparelhos próximos. Pronto. Já apareceu aqui, ó. Galaxy Fit 2 conectando. Pronto. Ela vibra aqui um pouquinho. Vou emparelhar. Estou fazendo passo a passo aqui, pessoal. Para vocês, ó. Para ficar um vídeo bem completinho, beleza? Está pedindo para instalar esse plugin aqui. Beleza. Vamos instalar aqui. Pessoal, assim como toda Smartband, ela é bem leve. Mas, de momento, ela é bem confortável, tá? Daqui a pouco eu tiro o meu Amazfit Verge. E vou colocar no pulso. Só para a gente ter uma noção aí de como que é... Esse dispositivo no nosso braço. Então, a outra... Está pedindo para instalar um monte de coisa aqui, mano. Então, eu vou estar instalando aqui, pessoal. Fazendo passo a passo para mostrar para vocês como que é, tá? Assim como vocês comprarem também. Vocês estarem realizando esse mesmo procedimento. Deixa eu botar aqui nessa tela aqui. Que está rodando também. Concluindo o pareamento. Pulseira pareada. Maravilha, pessoal. Concluído. Permitir também, mano. Depois eu entro. Ok. Pular essa etapa. Pronto. Show de bola, hein? Beleza, pessoal. Então, feita aqui todas as configurações. Vamos agora focar o produto. Beleza, pessoal. Então, falando aqui sobre as suas funcionalidades. Nós temos aqui, já na tela inicial, uma tela aqui de 1,1 polegada com tecnologia AMOLED. Então, nós temos aqui uma definição de cores muito bacana, pessoal. Estou aqui com iluminação artificial, né? Então, a tela é absurdamente bonita. Já não sei durante o dia, né? Vou fazer esses testes. Logo mais na frente passo para vocês as informações. Então, deslizando aqui de cima para baixo. Nós já temos aqui de cara já o brilho. Ajuste de brilho. Então, a gente ajusta dessa forma aqui para baixo ou para cima. Para voltar, a gente aperta aqui embaixo, tá bom? Então, arrastando para o lado, nós temos aqui o controlador de reprodutor de música MP3. Deslizando mais aqui para o lado, nós temos essa outra função aqui que eu não sei ao certo o que é. Nós temos essa lupinha aqui que certamente é para procurar o dispositivo, pessoal. Quando você não encontra. Aqui nós temos o modo noite. Aqui para você reiniciar ou então desligar. Nessa outra extremidade, nós temos aqui algumas notificações. Ó, pessoal, uma grande novidade aqui no Galaxy Fit 2. Exatamente essa funcionalidade aqui, ó. De você lavar as mãos, né? Estamos em um período de pandemia. Então, essa função aqui é muito, muito importante. Então, nós temos aqui o cronômetro. Nós temos o temporizador. Aqui nós temos... Acredito que seja o clima. Nessa outra área aqui nós temos... Quantos passos a gente deu. Batimento cardíaco. Nós temos aqui alguma área de exercício. Nós temos vários exercícios aqui, pessoal. Ó, já pré-definidos. Vou voltar aqui. Novo. Caminhada, corrida. E detalhe, pessoal. Tudo em português aqui, ó. Para vocês não se perderem, tá bom? Nós temos aqui estresse, ó. Medir o nível de estresse. Importante, hein, pessoal? Importante. Então, aqui já na tela inicial, deslizando de baixo para cima. Ela não faz absolutamente nada. Então, pessoal. A princípio, esse aqui é o menu inicial do Galaxy Fit 2. Vale lembrar também que nós temos aqui uma bateria de 159 mAh. O que dá uma autonomia aí de aproximadamente 20 dias, 25 dias. Lógico que isso aí vai depender de cada usuário. Então, pessoal. Aqui no Galaxy Fit 2 nós temos 5 recursos automizados para otimizar os seus treinos. Ou seja, o Galaxy Fit 2, ele detecta os seus treinos. Então, tudo que você precisa fazer é entrar no ritmo. E ele simplesmente vai identificar qual exercício que você está fazendo. E já vai começar a medir a questão de batimentos cardíacos. Quantos passos você deu. E tem outras funcionalidades também bem interessantes. Então, entre esses exercícios, pessoal. Estão aquele aparelho elíptico, né? Que é um simulador de corrida. Nós temos também o treino dinâmico. Caminhada, corrida e remada. Além disso, nós temos aqui a parte de baixo. Como eu falei lá no início do vídeo. A questão do monitoramento cardíaco, pessoal. Pressionando dessa forma. Então, nós temos aqui monitoramento cardíaco de sono e estresse. Para lembrar também, pessoal. Que o Galaxy Fit 2, ele possui aí até 70 mostradores diferentes. Eu vou estar colocando aqui no pulso, pessoal. Para vocês terem uma noção. Até 70 mostradores, pessoal. No caso, são as watch faces disponíveis aqui para você personalizar o seu Galaxy Fit 2, pessoal. Então, ó. Fica bem discreto no seu pulso. Não é aquele negócio ridículo, grandão, tá? Igual um smartwatch. Mas é um smartband aí bem bacana. Como vocês podem ver. Ó. Bem discreta, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas funcionalidades lá no aplicativo desse dispositivo. Já aqui, pessoal. No aplicativo do Galaxy Fit 2. Nós temos aqui o mostrador de bateria, né? Como ele fala. Nós temos aqui o manual do usuário. Alguns ajustes aqui que você pode fazer através do próprio aplicativo. Mas como vocês viram, também é possível você fazer lá na sua smartband. Então, nós temos aqui já de cara uma atualização. Depois eu faço. Beleza? Aqui visores, pessoal. Aqui, ó. Então, aqui nós temos as watch faces já pré-definidas. Para você personalizar o seu Galaxy Fit 2. Eu vou colocar esse aqui, por exemplo. Vendo, pessoal? Então, é instantâneo. Clicou. Ó. Clicou, apareceu, ó. Eu não sei ainda se é possível você colocar, por exemplo, a foto. Né? Como... Como é possível você fazer lá no... Na Mi Band 5. Mas isso aí. Isso aqui eu vou estar passando para vocês, pessoal. Eu vou estar utilizando durante alguns dias. E mais em breve eu volto aqui para falar algumas características sobre essa smartband. Mas de cara, pessoal, eu gostei bastante. Muito, muito, muito mesmo. Dessa smartband. Traz características, digamos assim, semelhantes a Mi Band 5. Tá? Temos aqui, por exemplo, esse recurso aqui. Que, na minha opinião, é muito essencial. Mas... Vamos ver, né, pessoal? Vamos fazer uns testes aqui. Vamos ver no que é que dá. É... No dia a dia. Utilizando esse Galaxy Fit 2. Ah, pessoal. Antes que eu esqueça, eu quero falar para vocês aqui o valor que eu paguei nessa smartband. Tá bom? Então, eu postei no grupo de ofertas esses dias que o Galaxy Fit 2, ó. Como vocês podem ver, Galaxy Fit 2, Samsung, no código do produto, estava por apenas R$197,08 lá no grupo de ofertas. Então, é um preço, assim, que está bem abaixo da Mi Band 5, tá? E é um produto que praticamente traz as mesmas características ou até superiores à Mi Band 5, tá, pessoal? Então, vale muito a pena você estar adquirindo esse produto e também vocês entrarem aí no grupo de ofertas. E como eu falei nesse vídeo, os links estarão na descrição desse vídeo. Então, pessoal, como vocês puderam perceber aqui, o Galaxy Fit 2 traz características aí bem interessantes. E que, na minha opinião, pessoal, vale muito a pena vocês estarem adquirindo esse produto. Até porque, pelo preço que eu paguei, né, que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora há pouco. Foi um preço, assim, muito acessível mesmo e praticamente bem abaixo do valor que é comercializado a Mi Band 5 aqui no Brasil, beleza? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse produto, peço a você que deixe nos comentários, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo a todos vocês. Também me sigam no Instagram que vai estar passando aqui agora nesse exato momento. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.